O programa Saber Direito dessa semana com o professor Paulo Nasser, o curso é sobre direito constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Paulo Nasser, sou professor de direito constitucional, mestre pela Universidade Federal Fluminense em Direito Público e advogado. E no Saber Direito dessa semana, trabalharemos controle de constitucionalidade. Dentro dessa estrutura do controle, o que falaremos é como se dá o controle pelo controle difuso. Falaremos da estrutura e depois falaremos um pouco do controle difuso de constitucionalidade. Pois bem, para começar, na aula de hoje, trabalharemos a estrutura do controle de constitucionalidade no Brasil. Ou seja, como é que ele se dá no Brasil. E nada melhor que começar com o conceito. O conceito de controle de constitucionalidade nada mais é do que trazer o conceito, nada mais é do que mostrar para vocês como se dá essa relação entre a norma e a Constituição. Porque, vejam, é fácil imaginar, e vocês sabem disso, que a Constituição é o documento jurídico mais importante do ordenamento jurídico. Quem faz direito e quem não faz sabe disso. Perguntarmos qual é a norma jurídica mais importante do ordenamento jurídico, vocês falarão, a Constituição. E, óbvio, falar que algo é inconstitucional é, então, consequentemente dizer que algo é inválido. É comum as pessoas, mesmo que não sejam do direito, afirmar que as coisas são inconstitucionais. Por quê? Porque quando se fala que algo é inconstitucional, o que se quer se trazer com essa afirmativa? O discredenciamento daquilo. É bem verdade que esse termo é utilizado de forma muito coloquial. Mas, quando se fala algo é inconstitucional, isso é inconstitucional, e a gente vê isso muitas vezes sendo falado, até de forma despropositada, o que se quer, no final das contas, é dizer que aquilo que está se dizendo inconstitucional não vale, não serve, é imprestável, se discredencia aquilo. E, na verdade, isso tem um motivo. Qual é o motivo? Dentro da estrutura normativa, a norma constitucional, ela goza de supremacia. E o princípio da supremacia da Constituição é o princípio que coloca a Constituição no topo do ordenamento jurídico. Ou seja, de todas as normas existentes, numa hierarquia de normas, a Constituição é a norma mais importante do ordenamento jurídico. Kelsen já disse isso. Então, quando você tem lá a ideia de uma pirâmide, e a ideia da pirâmide Kelsen é justamente sistematizar, num plano figurativo, a hierarquia de normas, e aí você teria lá os tipos de norma que hierarquicamente se sobrepõem, a Constituição seria o topo desse ordenamento. Por quê? Porque é a Constituição que é o fundamento de validade de toda a ordem jurídica. Uma norma, quando ingressa no ordenamento jurídico, senhores, ela, na verdade, passa por três planos de análise. Dizemos que, quando vamos analisar uma norma que ingressa no ordenamento jurídico, fazemos essa análise no plano da existência, da validade e da eficácia da norma, embora existência e validade se confundam um pouco. Mas o primeiro plano de análise, quando uma norma ingressa no ordenamento jurídico, é o plano da existência. Quando é que uma norma passa a existir? Quando ela é publicada no Diário Oficial. Ou seja, durante a elaboração do processo legislativo, a norma, na verdade, ela é um projeto que vai virar uma lei após o processo legislativo ser concluído. Quando se conclui o processo legislativo e temos a norma publicada no Diário Oficial, o que que, na verdade, você vai ter a partir dali? A norma no ordenamento jurídico. Então, a norma existe. Se a norma existe, eu vou verificar o segundo plano de análise. E o segundo plano de análise é o plano da validade. Quando é que eu sei que uma norma é válida? Se ela estiver de acordo com o texto constitucional. Então, vejam, se a norma ingressou no ordenamento jurídico e está compatível com o texto constitucional, eu digo que ela existe e é válida, por estar compatível com o texto constitucional. Se a norma ingressar no ordenamento jurídico e estiver incompatível com o texto constitucional, eu digo que ela existe e é inválida. E no Brasil, a invalidade da norma, classicamente, gera a sua nulidade. A gente vai ver que existem discussões sobre isso, isso foi mitigado, mas, historicamente, o Brasil adota a tese americana da nulidade dos atos inconstitucionais. Uma norma muito eficaz, Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Dificilmente o legislador, quando criou o Código de Defesa do Consumidor, imaginou que ele atingiria o grau de eficácia que atingiu. Então, todo mundo aplica o código, todo mundo conhece, pelo menos de forma, ainda que superficial, o código. Mesmo quem não fez direito, se você perguntar a qualquer pessoa na rua, sabe que se tiver o nome negativado indevidamente, se tiver um serviço mal prestado, se tiver um fato do produto lá com defeito, você vai ter lá, de alguma forma, a possibilidade de ingressar em juízo e discutir lá seus direitos. Então, é uma norma que tem muita eficácia. Em regra, as normas gozam de eficácia, e os planos de análise são esses, existência, validade e eficácia. O que me interessa, então, é o plano da validade, que é justamente o plano que vai analisar a compatibilidade da norma com a Constituição. Se a norma for compatível com o texto constitucional, eu digo que ela existe e é válida. Se ela é incompatível com o texto constitucional, eu digo que ela existe e é nula. Para ser válida, então, ela tem que estar de acordo com o texto constitucional. Importante, então, perceber que a gente já consegue concluir algumas coisas aqui. A primeira conclusão que eu posso chegar é, se para qualquer norma que exista no ordenamento jurídico ser válida, é necessário que ela esteja compatível com o texto constitucional, eu posso perguntar o seguinte, qual é o fundamento, então, de validade do ordenamento jurídico? Ora, a Constituição. O fundamento de validade da ordem jurídica é a Constituição, porque, acabei de afirmar, que não existe nada válido no ordenamento jurídico que seja incompatível com o texto constitucional. Está claro? Então, na verdade, o fundamento de validade da ordem jurídica é a Constituição, e por isso a Constituição goza de supremacia. Óbvio que existem alguns princípios que norteiam a Constituição que dão a ela esses seus superpoderes, mas a ideia básica que eu quero afirmar aqui nesse primeiro momento com vocês é que a supremacia constitucional é um elemento que irradia validade para o ordenamento jurídico. Pois bem, de nada adiantaria isso tudo que eu falei para os senhores se eu visse uma norma no ordenamento jurídico incompatível com o texto constitucional, ou seja, uma norma que vai de encontro à Constituição, e eu não pudesse fazer nada. Então, imaginem que surgisse aí uma lei que cria a pena de morte para crimes hediondos. Como vocês sabem, a Constituição veda a criação de pena de morte, só ressalva em caso de guerra. Então, óbvio, uma lei que cria a pena de morte para crimes hediondos é flagrantemente inconstitucional, indiscutivelmente, indubitavelmente inconstitucional. Não adiantaria nada você olhar para uma norma inconstitucional e se nós não tivéssemos instrumentos para fazer com que essa norma fosse retirada do ordenamento jurídico. Então, percebam, alguém chega no escritório de advocacia e fala doutor, sabe aquela lei lá que surgiu aí criando a pena de morte para crimes hediondos? Você vai falar, sei, inclusive é inconstitucional, viola o artigo da Quinto da Constituição. Aí a outra pessoa fala, pois é, meu filho praticou um crime hediondo e vai ser eletricultado amanhã na cadeira elétrica. Tira ele de lá, então, já que a norma é inconstitucional. Então, percebam, o que é o controle da constitucionalidade? São todos os instrumentos que o direito coloca à nossa disposição para fazer com que uma norma inconstitucional não produza efeitos válidos no ordenamento jurídico. Ou seja, como é que eu posso ter uma norma produzindo efeitos no ordenamento jurídico se ela está em desacordo com o texto constitucional? Então, todo o instrumental que a Constituição coloca à nossa disposição e o ordenamento infraconstitucional coloca à nossa disposição para fazer que uma norma inconstitucional seja retirada do ordenamento jurídico são esses instrumentos que nós chamamos de instrumentos de controle da constitucionalidade. Vale uma ressalva porque é comum você ver pessoas misturando, misturando não, mas comparando, usando como sinônimos controle de constitucionalidade e jurisdição constitucional. Vale aqui, senhores, a crítica feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele fala no livro dele o seguinte, e é interessante essa discussão para deixar questões conceituais pontuadas. Jurisdição constitucional é o controle de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário. Controle de constitucionalidade é todo o instrumental que existe nesse sentido, de fazer o controle da norma, que não necessariamente será utilizado pelo Poder Judiciário. Então, vejam, jurisdição constitucional é a espécie do gênero controle de constitucionalidade. A gente vai ter oportunidade hoje de falar sobre os modelos de controle que temos. E vamos ver que o controle também é feito por outros poderes. Antes da gente entrar propriamente no controle judicial, vou falar para vocês, ainda que brevemente, sobre os modelos de controle que o Brasil adota. Então, o controle de constitucionalidade é todo o instrumental que o Poder Executivo, que o Poder Legislativo e que o Poder Judiciário possuem para fazer com que a Constituição seja protegida de normas incompatíveis com o texto constitucional. Pois bem, na verdade, então, qual seria os três elementos que estruturam aí o controle de constitucionalidade? O primeiro deles a gente trabalhou aqui. Qual foi? O primeiro deles foi a questão da supremacia constitucional. Para que eu tenha controle de constitucionalidade feito de forma eficaz, eu tenho que ter uma Constituição que goze de supremacia. Ela não pode ser uma norma que equivale a outras normas. Ela tem que ser uma norma superior que sirva de parâmetro de controle. O segundo elemento é ser uma Constituição rígida que traga elementos que façam com que ela, de fato, se diferencie da norma. A rigidez constitucional, senhores, ela se dá justamente porque o processo de elaboração de normas que vão modificar a Constituição, as emendas constitucionais, elas se dão de forma muito mais complexa que a legislação ordinária. Aqui no Brasil, nossa Constituição é rígida. E de onde eu tiro isso? Da informação de que, por exemplo, uma lei ordinária, ela para ser aprovada, ela precisa passar pelas duas casas do Congresso Nacional em um turno e aprovada por maioria simples. A lei complementar, ela também passa pelas duas casas e aprovada por maioria absoluta. A emenda, para alterar o texto constitucional, a Constituição só pode ser emendada por uma norma que seja votada em cada casa em dois turnos e aprovada por três quintos dos votos. Então, uma emenda constitucional tem que passar duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado e nessas quatro votações alcançar o quórum qualificadíssimo de três quintos. Portanto, é muito mais difícil alterar um artigo da Constituição do que alterar uma lei ordinária ou complementar, seja ela qual for ou qualquer outra espécie normativa. E é essa diferenciação que faz com que a gente possa afirmar que a nossa Constituição é rígida. Então, tem que ter a supremacia constitucional, tem que ter rigidez constitucional e tem que ter um órgão de controle. Quanto ao órgão de controle, a gente vai falar no Brasil, esse órgão de controle em regra é o Poder Judiciário, mas basicamente o Supremo Tribunal Federal nos controles que são feitos de forma direta, nos mecanismos de controle direto, a gente vai falar um pouquinho disso também hoje aqui. e, na verdade, a ideia é que a gente tenha esses três elementos para que a gente possa fazer o controle de constitucionalidade propriamente dito. Então, só para a gente concluir esse intróito que a gente falou aqui, basicamente, eu falei três coisas. Primeiro, a ideia de que a Constituição é o fundamento de validade do ordenamento jurídico, então a Constituição busca fundamento de validade dentro, perdão, as normas buscam fundamento de validade na Constituição e isso faz com que a Constituição tenha igose de supremacia. A supremacia constitucional, a rigidez constitucional e um órgão de controle são elementos ou órgãos de controle são elementos para que uma norma não esteja no ordenamento jurídico e com algum vício de inconstitucionalidade. E, então, qual seria a ideia de controle de constitucionalidade? Controlar a constitucionalidade, e aí, fechando aí a ideia do conceito de controle de constitucionalidade, controlar a constitucionalidade seria verificar a compatibilidade, basicamente, seria isso, da norma com o texto constitucional. Os mecanismos de controle que se dão por todos os poderes, eles é que fazem todo o instrumental de controle de constitucionalidade, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário. Falei ainda que a jurisdição constitucional é uma das espécies de controle, que é o controle feito pelos juízes e tribunais. Com isso, podemos já ir para a primeira pergunta da aula de hoje. O controle de constitucionalidade no Brasil é técnico-juridicional ou político? Excelente pergunta. Na verdade, saber se o nosso controle de constitucionalidade é feito de forma técnico-jurídica ou se é feito de forma política é uma discussão que, obviamente, permeia todo o sistema. Originalmente, a gente vai ter oportunidade de explicar isso com mais detalhe na sua origem, nós fazíamos controle político de constitucionalidade. E o que é o controle político? Não é um controle por um órgão técnico-jurídico, como é feito pelo Poder Judiciário. E a gente vai ver que o controle político no Brasil, ele existe, existia inicialmente, foi o primeiro controle que nós adotamos, e ele existe até hoje. Então, existem vários mecanismos de controle político que o Brasil efetivamente adota. E o controle técnico-jurídico é o controle feito pelos órgãos do Poder Judiciário. O controle político, senhores, ele é feito por, tanto pelo Poder Legislativo, obviamente, a gente vai falar disso na configuração e na constituição da norma, e ele é feito também pelos outros poderes. O princípio da autotutela, dos atos administrativos, ele permite que os órgãos, na gestão administrativa dos seus papéis, ou seja, o Judiciário também, o Legislativo e o Executivo, eles identifiquem uma inconstitucionalidade e verifiquem administrativamente que há um vício de inconstitucionalidade. Certa vez, uma questão de concessão de aposentadoria do tribunal, o tribunal, um juiz, se aposentou e por uma, não foi nem concessão de aposentadoria, foi pensão. O juiz faleceu e a pensão da servidora foi negada por um ato administrativo tecnicamente arbitrário e inconstitucional. Num pedido administrativo para o tribunal, ou seja, num processo de controle administrativo, foi feita a análise lá pela administração e foi verificado que havia o erro e eles consertaram o erro. Então, o controle político, ele não necessariamente é feito pelo poder legislativo, é o controle feito pelas esferas políticas, que são esferas administrativas e também pela esfera do próprio poder legislativo, que a gente vai falar já já como se estrutura isso na prática. O controle técnico jurídico é aquele controle feito pelo poder judiciário propriamente dito e é isso que a gente vai dedicar aí ao longo da semana três aulas explicando como se dá esse controle pela técnica jurídica. Então, podemos falar, concluindo e já respondendo a pergunta do nosso aluno, que o Brasil adota um controle misto, fazemos tanto controle técnico jurídico quanto controle político. Dando, então, sequência às nossas ideias aqui, controle de constitucionalidade, ele pode ser classificado quanto ao momento de sua realização. Então, a gente pode partir em que momento esse controle é feito. Falávamos aqui, então, que o controle de constitucionalidade ele é realizado no sentido de evitar que uma norma ingresse no ordenamento jurídico, no sentido de fazer com que o ordenamento jurídico, perdão, não tenha uma norma inconstitucional. Quanto ao momento, esse controle pode ser realizado antes do ingresso da norma e depois do ingresso da norma. Ou seja, o que eu estou falando? Eu tenho o controle de constitucionalidade classificado pela doutrina como controle preventivo de constitucionalidade, que é o controle realizado antes do ingresso da norma no ordenamento jurídico, e tenho o controle chamado de controle repressivo. E o que seria o controle repressivo? É aquele controle feito depois que a norma ingressou no ordenamento jurídico e quais seriam os mecanismos que teríamos para retirar essa norma que ingressou no ordenamento jurídico. O controle preventivo, então, que é aquele que é feito antes, para evitar que a norma ingresse no ordenamento jurídico com algum vício de constitucionalidade, ele é realizado pelos três poderes. Basicamente, o primeiro poder a fazer controle de constitucionalidade preventivo, por óbvio, de uma norma, é o próprio poder legislativo, é quem faz a norma. Então, você vai ter lá o órgão competente para fazer a norma, que é o poder legislativo. E dentro desse órgão, você vai ter elementos para fazer o controle de constitucionalidade no processo de confecção da norma. Como? Como vocês sabem, a Câmara hoje possui 513 deputados e o Senado 81 senadores. Para facilitar a tramitação legislativa e dar mais qualidade a ela, o que a Constituição permitiu no seu artigo 58? Permitiu que esses 513 deputados da Câmara e os 81 senadores do Senado fossem divididos em pequenos grupos de trabalho. Esses pequenos grupos de trabalho, a Constituição deu o nome de comissões. Então, comissões parlamentares são pequenos grupos de parlamentares que são divididos em razão da matéria. Então, você vai ter comissões temáticas, que podem ser comissões permanentes, que o Regimento Interno prevê como comissões fixas do Parlamento, das Casas, e comissões temporárias, que são comissões que são feitas especificamente para um objetivo e depois se dissolvem. Uma das comissões permanentes, tanto da Câmara quanto do Senado, é a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça é uma das grandes comissões do Parlamento e tem como função primordial, dentre outras, óbvio, não é essa exclusiva e única, mas sem dúvida preponderante, trabalhar a constitucionalidade dos projetos. Então, o projeto, quando está tramitando dentro da Câmara ou quando está tramitando dentro do Senado, é passagem obrigatória desse projeto pela CCJ da Câmara, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, nessa passagem, quando o projeto passa pela Comissão de Constituição e Justiça, qual é o papel da CCJ? É verificar se aquele projeto possui algum vício de inconstitucionalidade. se possuir algum vício sanável, vejam, se possuir algum vício de constitucionalidade que seja possível ajustar ali e tirar o vício para que a norma saia inconstitucional, saia, perdão, constitucional, eles fazem isso, o papel da CCJ é esse. Se possuir um vício insanável, imaginem que seja uma inconstitucionalidade que cria pena de morte para crimes idiotas, seja uma inconstitucionalidade chapada, flagrante a inconstitucionalidade. Qual é o papel da CCJ? arquivar o projeto. Então, a CCJ é uma das poucas comissões que tem o poder sobre a vida e a morte do projeto. E os livros de manuais de controle de direito constitucional, eles se referem à CCJ como a comissão que vai fazer esse controle de constitucionalidade. Só que aqui eu vou esticar um pouquinho mais esse conceito. Dentro do Parlamento existe também a comissão de tributação e finanças, a comissão orçamentária. Essa comissão também tem o poder de vida e morte sobre o projeto. São poucas as comissões que podem arquivar o projeto definitivamente. A CCJ é uma e se ela tem a possibilidade de verificar a constitucionalidade ou não da norma, a CCJ vai verificar essa condicionalidade e se tiver diante de uma inconstitucionalidade ela pode mandar arquivar o projeto. Mas outra comissão que também tem esse poder é a comissão orçamentária. Se de alguma forma a lei viola os princípios constitucionais ilegais orçamentários, você tem lá a lei de diretrizes orçamentárias, a lei plurianual e etc. Se de alguma forma a lei, e aí no caso eu estou falando de controle de constitucionalidade, viola os artigos da Constituição que tratam de orçamento e finança, eventualmente a comissão de orçamento ela tem o poder também de arquivar de forma definitiva o projeto. Então, por que não dizer que a comissão de orçamento também faz controle de constitucionalidade? Está claro? Veja, se passa pela comissão de orçamento e a comissão de orçamento tem o poder sobre a vida e a morte do projeto e identifica uma inconstitucionalidade, é que viola o artigo lá do capítulo orçamentário da Constituição e ela entende que por essa violação a lei não deve prosperar e arquiva, ela está evitando que uma norma inconstitucional ingresse no ordenamento jurídico com vício de inconstitucionalidade, então ela está fazendo controle de constitucionalidade preventiva. Além dessa comissão, você vai ter também a comissão que analisa as medidas provisórias. As medidas provisórias, senhores, elas estão estipuladas no artigo 62 da Constituição e, como vocês sabem, elas são editadas pelo presidente da República. Então, na verdade, as medidas provisórias, elas são feitas lá em caso de relevância e urgência e são imediatamente, depois de publicadas pelo presidente da República em Diário Oficial, comunicadas ao Congresso, como fala a Constituição. Para dar celeridade às medidas provisórias, o artigo da Constituição fala que a medida provisória ela vai passar por uma comissão mista. Ela não vai passar pelas comissões da Câmara e pelas comissões do Senado. Ela vai passar por uma comissão mista para depois ir a plenário nas casas. O plenário é separado. Se a comissão entender que existe um vício de constitucionalidade flagrante, essa comissão nem submete a Senado, nem submete ao plenário da Câmara e depois ao plenário do Senado. Ela já arquiva o projeto. Então, eventualmente, a comissão mista que trata da medida provisória também faz. Eventualmente, se ela perceber, por exemplo, que a medida provisória não é relevante ou não é urgente, a medida provisória não é constitucional, porque para ser constitucional tem que ser relevante e urgente. E aí, se ela arquiva o projeto, entendendo que o projeto não goza dessas características, desses elementos, ela vai estar fazendo controle de constitucionalidade, evitando que uma medida provisória se torne lei, lei S seria essa inconstitucional. Então, na verdade, nessa hipótese, a gente está evitando que uma norma ingresse no ordenamento jurídico com algum vício de inconstitucionalidade. Esse controle feito pelo poder legislativo é um controle preventivo, porque o objetivo é fazer com que a norma não ingresse no ordenamento jurídico. Qual é a questão? Ah, professor, mas tem normas inconstitucionais no ordenamento jurídico, mesmo passando por tudo isso. É verdade. Como o controle é político, senhores, embora, frise, sejam dotados de uma assessoria técnico-jurídica fantástica, por vezes, há interesses políticos mais fortes, ou por vezes, o que a assessoria jurídica técnica fala para o parlamentar, para o deputado ou para o senador que é inconstitucional, o deputado ou senador da comissão fala, não, mas isso aqui vocês estão interpretando errado, o que a gente quer dizer que isso aqui é outra coisa e tal. O que pode acontecer e por vezes acontece é você ter uma norma inconstitucional sendo aprovada, mas aí porque a avaliação não é exclusivamente técnico-jurídica, há outras avaliações que são feitas pelos parlamentares e que eventualmente aprovam uma norma inconstitucional. Só que ainda no processo legislativo a Constituição elaborou uma segunda barreira para evitar que a norma ingresse no ordenamento jurídico com vício de inconstitucionalidade. Quem faz parte do processo legislativo de normas é também o presidente da República, o chefe do executivo, no caso, o Poder Legislativo Federal é o presidente. O presidente, ele passa pelo processo legislativo de... Ele é parte do processo legislativo, é, naquela parte complementar, é o presidente da República que vai receber o projeto aprovado para sancionar, vetar, promulgar e eventualmente publicar, está claro? Eventualmente promulgar e publicar. Então, essa parte complementar do processo legislativo é feita pelo chefe do executivo, no caso, o presidente da República. pois bem, quando o Congresso, então, termina de fazer o projeto, envia o presidente da República para quê? Para o início dessa fase complementar que é para a sanção ou veto do presidente. O artigo 66 da Constituição, ele deixa isso muito claro, ele fala, quando a casa na qual tenha sido concluída, tenha sido concluído o processo legislativo, enviará o projeto atual presidente da República que aquecendo sancionará. O que é aquecer? Concordar. Se o presidente da República, então, pela regra do artigo 66, concorda com o projeto de lei que foi enviado, ele sanciona. Se o presidente da República discorda do projeto de lei, ele veta. E é isso que fala o parágrafo 1º. O 66, parágrafo 1º da Constituição fala assim, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente no prazo de 48 horas, devendo comunicá-la de imediato ao presidente do Senado os motivos do veto. Então, vejam, o presidente da República, ele pode vetar uma norma, como fala o 66, parágrafo 1º, por dois motivos. Quais são os dois motivos que podem levar o presidente da República a vetar uma norma? Primeiro, se ele entender que a norma é contrária ao interesse público. Segundo, se ele entender que a norma é inconstitucional. Então, percebam, se o presidente veta uma norma que ele entende inconstitucional, ele evita que aquela norma eventualmente não vai ser publicada porque está vetada, ele evita que a norma ingresse no ordenamento jurídico com vício de inconstitucionalidade. Então, se há o veto por inconstitucionalidade e essa norma não ingressa no ordenamento jurídico com aquele vício, o que o presidente está fazendo é controle de constitucionalidade preventivo, trabalhando antes do ingresso da norma do ordenamento jurídico. Então, o controle de constitucionalidade pelo poder executivo, ele acontece através do veto do presidente da República. O terceiro poder a fazer controle preventivo de constitucionalidade é o poder judiciário. Senhores, aqui nós temos que ter uma atenção especial, que é a seguinte, o poder judiciário não participa do processo legislativo. Por isso, houve, durante muito tempo, uma resistência muito grande em o poder judiciário ingressar no processo, antes da norma ingressar no ordenamento jurídico, ou seja, no processo legislativo para interferir nesse processo sobre flagrante violação, sobre flagrante violação, princípio da separação de poderes. Então, o poder judiciário não ingressa para fazer o controle da norma em regra, preventivamente, porque ele não faz parte do processo legislativo e, se eventualmente, isso acontecer, ele estaria, em tese, violando a separação de poderes. A partir de 89 para cá, 87, perdão, para cá, a partir de uns leading cases importantes, ou seja, a partir de uns casos que o Supremo foi chamado a julgar a questão, ele começou a desenvolver uma teoria, o Supremo Tribunal Federal, permitindo o controle preventivo. Durante muito tempo, essa discussão, ela sempre foi meio velada no Supremo, a doutrina também, ela tinha incertezas. Hoje, como é que se encontra a questão do controle preventivo pelo poder judiciário? Recente informativo do Supremo, o informativo 711, ele, mais uma vez, foi chamado a enfrentar essa questão, que foi a questão que discutiu no Supremo, através de mandato de segurança, uma lei, a lei que trazia discussão sobre direito de antena de partido político. Eu não vou me lembrar aqui do projeto de lei que estava sendo discutido, o número da PL, mas, na verdade, era a discussão de se partidos novos teriam, com candidatos migrados para esse partido novo, se eles levariam os minutos de antena para aquele partido novo que estava sendo criado. Minutos de antena, entendam, tempo de rádio e televisão para o partido político. Esse projeto de lei estava tramitando e um membro do poder legislativo, um senador, ingressa com mandato de segurança. A discussão é muito simples. Tudo começa com a ideia de que a Constituição, ela cria um processo legislativo para emendas. Então, como é que a Constituição estabelece que a emenda tem que ser votada em cada casa, em dois turnos, por três quintos dos votos? Então, e há limitações também do ponto de vista material, que são as famosas cláusulas pétreas. Então, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, fala, a Constituição não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, votos, separação de poderes, direitos e garantias fundamentais. Essas matérias não podem ser tratadas. A questão é, eu não posso ter uma discussão acerca da emenda que viole cláusula pétrea. Deliberar isso, foi essa tese desenvolvida. O simples fato do senador subir na tribuna e falar, olha, senhores, essa lei é inconstitucional, porque viola o artigo 60, parágrafo 4, isso já viola a Constituição que veda a deliberação. Então, baseado nessa tese, o senador, então, defendeu a ideia de que ele teria o direito líquido e certo de não deliberar sobre uma emenda constitucional violadora de cláusula pétrea. O Supremo sensível, não nesse caso, nesse caso o Supremo nem julgou o mérito, mas o Supremo analisou a tese. Sensível à discussão, abre nessa tese, nessa deliberação do Supremo, esse precedente. Qual precedente? A possibilidade do Supremo analisar uma emenda constitucional que viole cláusula pétrea. Quem seriam os legitimados para propor essa emenda, esse mandado de segurança? Quem poderia propor esse mandado de segurança no Supremo? Senhores, basicamente parlamentar, ou seja, deputado ou senador, mais ninguém, porque são eles que têm o direito líquido e certo ao devido processo legal legislativo. Quem proíbe que delibere sobre emendas são eles, e eles têm o direito então de não deliberar. Então, quem tem legitimidade para propor esse mandado de segurança, atenção, são exclusivamente os parlamentares. O Supremo, a partir desses casos que aconteceram nos idos da década, final da década de 80 e início da década de 90, desenvolveu a tese e aí estendeu essa possibilidade também à lei. Bom, qual é a orientação do Supremo hoje acerca do controle preventivo de constitucionalidade pelo Poder Judiciário? O artigo 711, o informativo 711, ele concluiu muito bem isso. Ele sistematiza a ideia dizendo o seguinte, olha, o Supremo pode fazer controle de constitucionalidade preventivo quando emenda constitucional violar a matéria da Constituição, limitação material, cláusula pétrea, ou quando emenda constitucional violar o processo legislativo de emenda. Então, se formalmente uma emenda viola o processo legislativo ou uma emenda viola materialmente o conteúdo da emenda viola a Constituição, preventivamente, o Judiciário pode conceder a ordem nesse mandado de segurança impetrado por parlamentar. e essa questão se estendeu também ao aspecto formal do projeto de lei. Lei, se violar o processo legislativo da lei, pode preventivamente um parlamentar ingressar com o mandado de segurança para discutir a inconstitucionalidade desse projeto de lei. Ainda não virou lei, ainda está na fase preventiva. Podemos partir para a nossa segunda pergunta da aula de hoje. A partir de quando o Brasil passou a fazer controle de constitucionalidade? Excelente pergunta. Na verdade, o Brasil, a gente tem que entender em que momento o Brasil começa. E o Brasil começa a partir da declaração de independência. Até então, éramos Reino Unido a Portugal. E em 1822 proclamamos a independência no famoso 7 de setembro, o Grito do Ipiranga. Só a partir daí é que nós começamos a construir instituições jurídicas e políticas brasileiras. Até então, nós importávamos tudo de Portugal. Legislação, estruturas de tribunal. Então, a partir de 1822 é que começamos a construir juridicamente o Brasil. Em consequência disso, em 1824, não de forma tranquila, mas a partir de 1824, o Brasil, ele passa, então, a ter uma constituição outorgada. Dom Pedro dissolve o parlamento por questões políticas e históricas e impõe uma constituição ao povo brasileiro, que foi a Constituição Imperial, que, diga-se, foi a maior constituição em termos de tempo da nossa história constitucional. E, a partir de então, nós passamos a adotar um modelo político-constitucional, que foi cópia, cópia inspirada, não vou dizer cópia, mas foi inspirada no modelo francês. E, na França, o controle, ele se dá, hoje está mudando, mas, inicialmente, até pouco tempo atrás, era exclusivamente político. Então, por uma questão histórica, os juízes, né, senhores, eles, na França, onde aconteceu a Revolução Francesa, e onde surgiu a Constituição, e onde surgiu a ideia de república constitucional, e etc., os juízes, na França, historicamente, na época da monarquia absolutista, eles eram indicados pelo rei. Então, se tinha uma associação de que, e, obviamente, julgavam sempre a favor do Estado, até porque, diga-se, o rei não erra, falava-se nesse período. Então, todas as questões civis, bom, com relação a questões administrativas e públicas, não havia controle, só o controle do rei. E, com relação às questões penais e cíveis, era tratado por juízes, mas, como eram juízes indicados pela corte, eram juízes que estavam vinculados a proteger o rei e o Estado. E aí, consequentemente, essa perspectiva de análise tornava o juiz francês muito parcial. Quando a Revolução Francesa aconteceu, eles tinham essa lembrança histórica e criaram um modelo de separação praticamente integral de controle. Então, para eles, não seria admissível para os franceses que um juiz dissesse, um juiz dissesse que a lei feita pelo poder legislativo, por representantes do povo eleitos, fossem, esse poder fosse realizado, esse controle fosse realizado por juízes. Não poderia. Teria que ser feito pelos membros do próprio povo. Então, o controle político na França, ele foi instalado muito forte, dura até hoje, e é um controle muito interessante. do ponto de vista prático, é incrível, porque tende a ser ruim. O Parlamento edita uma lei e o Conselho Constitucional tem até 30 dias para dizer que a lei é constitucional ou não. Se o Conselho Constitucional não disser nada, a lei é constitucional e não pode mais se fazer controle, pelo menos era o modelo clássico. Repito, está mudando agora um pouquinho, estão tendo reformas nesse modelo francês, mas, basicamente, o controle político era isso. Quando o Brasil, então, cria a sua Constituição, a Constituição Brasileira de 1824 foi a imagem e semelhança da Constituição Francesa. Então, nós criamos aqui a Assembleia Geral, que era o Parlamento, o Conselho de Estado, que era o Executivo, e o poder, tínhamos o poder judiciário e tínhamos também o poder moderador. No Brasil, nós seguimos uma teoria aí, teoria de Benjamin Constant, e adotamos o quarto poder, que era o poder moderador. O rei era, ao mesmo tempo, o chefe do poder moderador e era, ao mesmo tempo, o chefe do poder executivo. E, em breves palavras, óbvio que não era tão simplório assim, mas o poder legislativo, a Assembleia Geral, podia aprovar a lei que quisesse desde que o poder moderador concordasse. O poder executivo, lá, o Conselho de Estado, podia decidir o que quisesse desde que o poder moderador concordasse. E o poder judiciário podia dar sentenças desde que o poder moderador não implicasse com as decisões. Então, basicamente, era uma monarquia constitucional tapeada. Éramos, em tese, parlamentaristas, mas quem mandava mesmo era o rei, e era um rei muito atuante nesse período. O Conselho de Estado tinha alguma força? Sim, tinha. Mas, basicamente, era o rei e essa relação era muito clara. Nessa Constituição de 1824, havia uma previsão lá de que o controle poderia ser feito pelo poder pela Assembleia Geral. Então, havia exclusivamente controle político pela Assembleia Geral em 1824. Com a proclamação da República, em 1889, nós fomos embevecidos por ares americanos. A partir de então, você vai ter o controle jurisdicional da constitucionalidade feito pelo poder judiciário também. Veja, na verdade, senhores, o controle era feito ainda pelo poder legislativo, a Constituição de 1991 trazia essa previsão, e também passou a ser feita pelo controle judicial. Ou seja, na verdade, nós tínhamos também o controle judicial pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, damos o controle preventivo. Resumidamente, o controle preventivo é feito pelo poder legislativo, pelo poder executivo, através do veto, e pelo poder judiciário naquelas hipóteses. Se nada disso desse certo, teríamos o controle repressivo. Ou seja, imagine que todo esse instrumental preventivo tivesse falhado e a norma ingressou no ordenamento jurídico algum vício de inconstitucionalidade. Qual é o papel agora dos instrumentos constitucionais? Retirar do ordenamento jurídico aquela norma que possui o vício de inconstitucionalidade. Pois bem, o controle de constitucionalidade pode ser feito de forma repressiva pelo poder legislativo, em duas hipóteses. Quais são as duas hipóteses que nós podemos fazer controle repressivo pelo poder legislativo? Primeiro, não conversão em lei de medida provisória inconstitucional pelo poder legislativo. Então, o poder legislativo, ele pode não transformar em lei uma medida provisória que seja inconstitucional. Vejamos, a Constituição, no artigo 62, fala o seguinte, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Veja, se o poder executivo está criando uma lei ou algo que tem força de lei, ele está utilizando de funções atípicas. E como tal, ou seja, não é competência do executivo, ele diz lá, isso deve ser interpretado de forma ampliativa ou restritiva? Restritiva. E quais foram as restrições que a Constituição impôs ao poder executivo? Relevância e urgência. Veja que a conjunção é aditiva, senhores. Relevante e urgente. Medida provisória, só relevante, ou medida provisória, só urgente, ou medida provisória, que não seja nem relevante nem urgente, não atende o comando constitucional. Não é relevância ou urgência, não é uma condição alternativa. Logo, se eu tenho uma medida provisória só relevante ou só urgente, ou que não seja relevante nem urgente, ela não atende o comando constitucional, sendo, consequentemente, inconstitucional. Ao submeter ao controle do Legislativo, o parágrafo 5º do artigo 62 fala assim, antes de ser apreciado o mérito da medida provisória, deverá se verificar se ela atende os seus pressupostos de constitucionalidade. Ou seja, preliminarmente, o Congresso vai ter que analisar se a medida provisória é relevante ou urgente. Se preliminarmente não for, ela nem vai para o mérito, ela já arquiva o projeto, mata o projeto. Veja, quando é que a medida provisória entre em vigor? Na data da publicação. Na data da publicação, em regra, ela começa a produzir efeitos no mundo jurídico, está claro? Pois bem, ela vale por 60, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Nesse período de 120 dias, o Congresso tem que votar essa medida provisória. Se ele entende que essa medida provisória não é relevante ou não é urgente, e rejeita a medida provisória, ele está rejeitando a medida provisória por entendê-la que é inconstitucional, não ser relevante e não ser urgente. Está claro? Pois bem, se ele está evitando que uma medida provisória se torne lei por ser inconstitucional, está fazendo controle de constitucionalidade. Mas como a medida provisória já está no ordenamento jurídico, produzindo efeitos, esse controle, galera, ele é repressivo, porque o Congresso está retirando do ordenamento jurídico essa norma. Está claro? Além dessa hipótese, o controle repressivo de constitucionalidade pelo Legislativo se dá na lei delegada. O que é uma lei delegada? O nome já diz. O presidente da República não pode fazer lei, mas ele tem uma vontade absurda, acreditem. Bate lá no Congresso Nacional, ele não quer fazer uma medida provisória, ele quer fazer uma lei de verdade. Bate lá no Congresso Nacional e fala, Congresso, deixa eu fazer uma lei? O Congresso, cedendo ao pedido presidencial, concede ao presidente o direito de fazer uma lei. O que o presidente está recebendo? O que está acontecendo? O presidente está recebendo a delegação do Poder Legislativo, que tem o poder de fazer lei, para fazer uma lei. O que o Congresso está fazendo é delegando ao Poder Executivo a competência para fazer uma lei. Está claro? Essa lei que o presidente fizer é uma lei delegada. Vejam, senhores, a lei delegada é produzida pelo presidente, promulgada pelo presidente e publicada em diário oficial. Em regra, não passa pelo Poder Legislativo. Pode até passar naquilo que a gente chama de lei delegada imprópria. Mas, em regra, não passa. A lei delegada própria, o presidente vai fazer e vai publicar no diário oficial. Beleza? Quando é que o Congresso vai saber o que está dentro da lei delegada? No mesmo dia que todos nós soubermos. Publicação no diário oficial. Só que, quando o Congresso delega, essa delegação não é um cheque em branco. Essa delegação passa por uma análise. O artigo 68 fala o seguinte da Constituição, que é o que trata da lei delegada. O presidente da República fará a lei delegada e se receberá essa delegação do Congresso Nacional. O parágrafo segundo fala assim, O Congresso Nacional fará essa delegação através de resolução do Congresso Nacional e passará para o Poder Executivo os limites dessa delegação. Então, na cheque em branco, olha, presidente, você vai poder falar disso, disso e disso. Se o presidente da República, ao receber a delegação, botar de baixo braço, for para casa, digitar lá a sua lei delegada e ultrapassar os limites, óbvio que ele vai estar legislando sobre aquilo que o Congresso autorizou, violando a separação de poderes. Faça uma remissão, quem quiser fazer, do artigo 68, parágrafo segundo, para o artigo 49, inciso 5. E o que que fala o artigo 49, inciso 5? Compete ao Congresso Nacional, inciso 5, sustar os atos regulamentares do Poder Executivo ou que exorbitem, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem dos limites da delegação legislativa, lá na parte final. Então, o presidente da República pode sofrer o controle de constitucionalidade naquilo que exorbitou da delegação legislativa. Então, é um controle repressivo, já que a lei delegada está no ordenamento jurídico desde a publicação, está claro? Produzindo efeitos. O controle preventivo também pode ser feito, senhores, pelo Poder Repressivo, desculpem, pelo Poder Executivo. E quando é que o Poder Executivo faz controle repressivo? É uma hipótese trazida desde a década de 60 pelo Supremo e, efetivamente, você vai ter a possibilidade do Poder Executivo deixar de aplicar uma lei que entenda inconstitucional. Ou seja, se o Poder Executivo entender que determinada lei é inconstitucional, ele pode deixar de aplicar dentro da administração pública essa lei. O Supremo Tribunal Federal concorda com essa tese. Então, até que tenha uma decisão, obviamente, do Judiciário, o Poder Executivo pode determinar, os órgãos da administração podem determinar que aquela lei que seja flagrantemente inconstitucional e que o governador entenda, o prefeito ou o presidente, que não deva ser aplicada por ter essa constitucionalidade flagrante, determina que essa lei não seja aplicada. É uma segunda forma de controle pelo Poder Executivo. E a última forma de controle é pelo Poder Judiciário, repressiva. E essa forma, senhores, ela, sem dúvida, é a forma mais comum e mais complexa de controle que a gente vai enfrentar. Basicamente, no Brasil, fazemos controle tanto difuso quanto concentrado. E a gente vai dedicar toda a próxima aula para discutir isso. Então, só para concluir, a gente faz controle repressivo pelo Poder Legislativo, em que hipótese? Não conversão em lei de medidas provisórias inconstitucional e sustação de lei delegada que exorbite os limites da delegação. Pelo Poder Executivo, quando ele determina que aquela lei que seja flagrantemente inconstitucional não seja aplicada no ordenamento jurídico daquela circunscrição, óbvio, o prefeito dentro do município, o governador dentro do Estado e o presidente, obviamente, do território nacional. E, por fim, o controle repressivo pelo Poder Judiciário, que é quem a Constituição outorgou por excelência a possibilidade de fazer esse controle repressivo. A gente vai ver que a Constituição deu ao Poder Judiciário como a plenitude do controle repressivo. Está claro, senhores? Então, essas seriam as hipóteses do controle repressivo de constitucionalidade no Brasil. Podemos, então, partir para a terceira pergunta da aula de hoje. O controle político pode sofrer controle judicial? Excelente pergunta do nosso aluno. Em regra, não. Ou seja, o controle político, ele não pode sofrer o controle judicial. Então, o que eu entendo com essa pergunta, que o aluno quer saber? Vimos que o controle político, ele se dá, por exemplo, pelo veto. Pode o veto presidencial sofrer controle de constitucionalidade? Ou seja, o presidente vetou uma norma que ele entende inconstitucional. Pode o veto sofrer controle de constitucionalidade? O Supremo já discutiu essa questão em ADPF e disse que não. O controle político é como se diz o nome político. O judiciário não tem que intervir sobre isso. Então, de forma muito precisa a pergunta e aí em seguida a resposta, não é possível o controle político, o controle judicial do veto presidencial. Muito menos das razões, por exemplo, que a CCJ fez para fazer com que uma lei seja arquivada, por exemplo. Não posso falar que aquela lei não poderia, o projeto de lei não poderia ser arquivado pela CCJ. Esse controle, o Supremo entende que são assuntos internacorpos, que são assuntos ligados às esferas de poderes e que o judiciário, invadindo isso, violaria a separação de poderes. Então, resumindo, basicamente, a aula de hoje, falamos das espécies de controle. Vimos que, falamos um pouquinho no controle de constitucionalidade, da estrutura dele, o que é controle de constitucionalidade, diferenciamos da jurisdição constitucional. Falamos que esse controle de constitucionalidade, ele pode se dar de forma preventiva ou repressiva. Preventiva, ele se dá pelo poder legislativo, executivo e judiciário, excepcionalmente pelo judiciário, em regra pelo legislativo e pelo executivo. E o controle repressivo, que se dá em regra pelo poder judiciário, mas existe a hipótese desse controle pelo poder executivo e pelo poder legislativo. Quero agradecer a atenção de todos pela aula de hoje. Convido a todos para que assistam amanhã a continuação da nossa aula, falaremos ainda de controle de constitucionalidade. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau, tchau.